Oi gente, eu me chamo Arthur Torres e hoje aqui no cursinho Ideia para o YouTube, eu estou responsável pela parte de Física 1, que envolve introdução à ondulatória. E para começar, o que é ondulatória? Por definição, é a parte da física que estuda os fenômenos que envolvem as ondas, ou seja, tudo que está por trás desse conteúdo de ondas a gente vai aprender na ondulatória e alguns conceitos aqui nessa aula. Mas e as ondas? As ondas estão relacionadas com o transporte de energia através de oscilações, ou seja, a partir de uma determinada fonte, de determinada natureza, será possível o transporte de energia, de determinada energia, na verdade, através de oscilações. Oscilações essas que podem ser de diversos tipos, como por exemplo aqui o tipo senoidal, na figura da parte inferior. Esse tipo senoidal é bastante usado em ondas eletromagnéticas, mas nem todas as ondas são desse tipo. Uma característica das ondas é que muita gente confunde e acredita que nela ocorre o transporte de matéria, o que não é verdade. O que ocorre é o transporte de energia, como eu já falei, e também, como a gente vai ver mais adiante, o transporte de quantidade de movimento. Alguns dos exemplos que a gente tem são raios luminosos, ondas sonoras, ondas marítimas, ondas de rádio, etc. Uma coisa importante, além de representar essas oscilações aqui com esse gráfico, é que a onda senoidal, ela serve justamente para a gente conhecer e identificar alguns conceitos utilizados na ondulatória, como por exemplo, o de amplitude, comprimento de onda, velocidade, frequência e período. Esses conceitos são amplamente utilizados na ondulatória, e mesmo que nem todas as ondas utilizam esse gráfico senoidal, essa onda senoidal, na verdade, a gente pode definir esses conceitos baseados nele, porque pouca coisa vai mudar de um para o outro, de uma propagação da onda para a outra. No fim, sempre vai ser fundamentado nesses conceitos, começando pela amplitude. A amplitude é a altura da onda em relação ao ponto central. Para começar, esse ponto central seria um ponto que divide a onda, na verdade, as oscilações, e nesse caso aqui está acontecendo pelo eixo horizontal, aqui da figura do lado direito. Então, o ponto central, nesse caso aqui, seria o ponto no meio do eixo horizontal, dentro da onda, até sua altura máxima, que a gente conhece como cristas, ou crista. Essa altura máxima, com a diferença do ponto central, vai nos dar a amplitude, ou seja, essa distância do ponto central até a crista, seria a amplitude. Nesse caso aqui, a mesma coisa ocorre com esse segundo ponto aqui. Do ponto central dele até o vale, que nesse caso vai representar o ponto mínimo, ou ponto máximo da parte inferior da onda. Então, o vale é justamente esse ponto mínimo que a gente tem na parte inferior, quando se divide as oscilações por uma reta central. O comprimento de onda, representado por λ, é o comprimento da onda entre duas cristas, vales ou até pontos médios. É justamente, aqui nessa figura, eu inicio com duas, a distância de duas cristas, na verdade. Então, de uma crista para a outra, a gente vai ter o comprimento de onda. Aqui, no centro, eu marquei os pontos médios, os três pontos médios. Essa distância entre eles vai nos dar também o comprimento de onda. Outra forma de obter o comprimento de onda é com a distância dos vales, que são os pontos mínimos ou os pontos máximos da parte inferior. Então, a distância entre um vale e outro também nos dá o comprimento de onda. E, a partir disso, a gente pode representar de vários tipos de onda, sabendo desse conceito, que é o comprimento entre dois pontos, sempre das cristas, vales, ou dos três pontos médios. A velocidade é um termo que a gente já conhece, de tanto estudar na física, mas, nesse caso, eu acho necessário só definir que ela é uma velocidade da onda, e, por isso, ela tem essa expressão diferente aqui do lado direito. A expressão envolve o comprimento de onda, como eu já falei, mas também o termo a seguir, que é a de frequência. A frequência é o número de oscilações da onda em um certo tempo, ou seja, essas oscilações aqui da figura do lado direito por um certo tempo. Seria a frequência que é dada em hertz, que significa o número de oscilações por segundo, um sobre o segundo, como você preferir chamar. E muitas questões relacionam a frequência e o período. O período seria o tempo de um comprimento de onda, ou seja, o tempo entre essas distâncias aqui das cristas, ou dos vales, ou dos três pontos médios. E a relação dele com a frequência é que o período T é igual a um sobre F, ou seja, o inverso da frequência. Então, resumindo, a gente vai ter esses conceitos e de tudo a gente vai ter a expressão da velocidade aqui do lado direito, que é o comprimento de onda geralmente dado em variáveis de metro, tanto muito grande, tanto muito pequeno, sempre nessas variáveis de comprimento, vezes a frequência que é sempre dada em hertz. que seria um sobre o segundo. Se a gente for parar para analisar, a gente vai obter uma unidade de velocidade, que seria uma unidade de metro por segundo. Sendo essa unidade de metro, que pode variar entre os múltiplos da unidade. E os tipos de ondas? As ondas podem ser mecânicas e eletromagnéticas. A principal diferença de uma em outra é o meio material. O que é isso? As ondas mecânicas são as que transportam energia e quantidade de movimento por meio material. ou seja, elas precisam desse meio material. As ondas eletromagnéticas não necessariamente precisam dele. Elas podem se propagar pelo vácuo. Então, as ondas mecânicas precisam desse meio e as magnéticas não. Inclusive, as eletromagnéticas têm natureza elétrica e magnética, como o próprio nome já diz. Um exemplo de ondas mecânicas seria a onda sonora e marítima e de ondas eletromagnéticas infravermelho, ondas de rádio. Inclusive, de cada tipo de onda principal, a gente tem dois conteúdos que são bastante importantes na física, que são o de onda sonora que envolve acústica e outros assuntos e o de espectro de luz que envolve infravermelho, ondas eletromagnéticas no geral, que relaciona a frequência com o comprimento de onda. É interessante a gente conhecer a tabela dessas relações de frequência e comprimento de onda, mas também é totalmente possível da gente interpretar através das expressões que a gente vai aprender estudando esses conteúdos de espectro de luz e etc. por fim, a principal maneira de diferenciar essas ondas seriam através da propagação e vibração. A propagação ocorre de três formas, unidimensional, bidimensional e tridimensional. O próprio nome já diz, uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. São as dimensões que a onda pode se propagar, no caso. A outra forma de classificar seria as vibrações. Pode ser transversal, longitudinal e mistas. A transversal eu represento aqui na figura que está sendo circulada pela seta do mouse, porque essa figura mostra que a perturbação ocorre de maneira vertical e a propagação de maneira paralela, na verdade, perpendicular ao vertical, de maneira horizontal. Então, elas vão formar eixos perpendiculares entre si, enquanto a perturbação ocorre na forma vertical, a propagação ocorre na forma horizontal. Então, vão formar a perpendicularidade entre os eixos. A longitudinal, diferente da transversal, é paralelo à perturbação. Acontece a perturbação aqui, aqui eu estou usando o exemplo do som, e a propagação da onda é paralelo a essa perturbação e não perpendicular a ela. Ela está literalmente acontecendo paralelo a essa perturbação, como mostra aqui na figura, não é formando como essa onda aqui do lado. E as mistas é justamente como o nome fala, juntando os dois tipos, transversal e longitudinal. Um exemplo de mistas seria as ondas marítimas, que podem ter essa vibração tanto transversal quanto longitudinal, ou seja, tanto perpendicular quanto paralelo. Ao mesmo tempo, no caso, né? E por fim, eu trouxe uma questãozinha aqui, que envolve alguns conceitos que eu acho interessante a gente saber, algumas definições, né? Ela é bem simples, mas ela traz esses conceitos que eu não citei no decorrer da aula, mas vou citar agora. A questão pede para a gente achar a alternativa incorreta, então, dentre elas, tem uma que está errada. A. As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Isso está correto, porque a gente acabou de ver que ela é paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. O exemplo que a gente utilizar era o som, então, esse item está totalmente correto. O item B. O som é uma onda mecânica, longitudinal, ok, a gente viu isso, e tridimensional. A gente não tinha falado disso, né? Mas, realmente, o som é uma onda tridimensional. A gente pode perceber através do nosso cotidiano, né? O som sempre se espalha pelo ambiente. As suas ondas são tridimensionais, se propagam de forma tridimensional, no caso. O item C, então, o item B está correto, né? E o item C, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Outro ponto que eu não falei, mas, realmente, todas as ondas eletromagnéticas são transversais, ou seja, a perturbação inicial é perpendicular à propagação. No caso, a propagação é perpendicular à perturbação, né? Tornando-se uma onda transversal. O item D, a gente já falou também, a frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade é hertz, significa ondas geradas por segundo, ou justamente o que eu falei, ondas geradas por segundo. O item D está correto. Então, tanto os quatro itens corretos, só pode ser o errado item E. O que ele fala? Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Eu não falei isso, mas realmente, no início, eu citei essa questão da natureza, né? Mas o que seria ela em si? Seria a origem da onda, que pode ser, como eu falei, dos dois tipos de onda, mecânica e eletromagnética, e aqui ele fala que pode ser transversal e longitudinal, só que ele está errado porque não é transversal e longitudinal. Na verdade, transversal e longitudinal não tem nada a ver com a origem, e sim com a propagação da onda, como a gente viu. Inclusive, é usada para classificar essas ondas, né? Então, a única resposta que está incorreta é o item E e é a única que a gente pode marcar, né? E é isso, gente. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem like no vídeo, sigam a gente no Instagram e eu desde já agradeço pela atenção e espero que vocês tenham ótimos estudos. E é isso, até a próxima!